O nome Saulo significa o grande O nome Paulo significa o pequeno Ao fazer esse filme Aprendi a mudar uma pequena e minúscula letra Para que possamos nos tornar grandes aos olhos de Deus Mas isso exige que sejamos pequenos Se quisermos ser grandes Esse é o caminho dos santos Esse é o caminho do sagrado E é assim que Saulo se tornou São Paulo O chamado vem Quando menos esperamos Eu me lembro do meu chamado vividamente Eu tive a seguinte experiência Aos 19 anos eu estava num cinema Na minha cidade em Mount Vernon, Washington O filme acabou E lá na escuridão Com a minha única companheira, minha bola de basquete Na poltrona ao lado Eu tive uma sensação no coração Me fez pensar que eu deveria ser um ator Que foi pra isso que Deus me criou Que era isso que Ele queria de mim Sim Minha sensibilidade racional interferiu Eu não sabia nada sobre atuar Sem agente, sem empresário Eu não consigo decorar os textos Ainda assim, uma inspiração veio Eu tinha um chamado Mais à frente, na primavera de 2000 Me foi oferecido o papel de Edmund Dantz No Conde de Monte Cristo Foi uma nova adaptação do clássico Dumas Um período muito estressante Pela primeira vez na vida Eu senti o que ia ser um ator principal E eu me deparei com aquilo que eu almejava alcançar Por tanto tempo Mas não tinha paz Tudo nesse filme foi uma batalha Meu personagem Edmund Dantz Está preso injustamente Tanto no livro quanto no filme Ele escreve com uma pedra na parede Deus me fará justiça Contudo contra ele Aquele homem solitário se compromete a se libertar E vencer o mal Incluindo o mal que vive nele Há uma cena maravilhosa Entre Edmund E outro prisioneiro Um sacerdote Interpretado pelo grande Richard Harris Numa profunda depressão Em um momento de total desespero Quando o sacerdote está no chão À beira da morte Ele se dirige a Edmund E diz sua lição final Não cometa um crime Pelo qual você está sendo condenado Lembre-se do que Deus diz A vingança é minha Eu olhei para baixo E disse Mas eu não acredito em Deus E ele diz para mim Isso não importa Edmund Ele acredita em você Ele acredita Deus ama cada um de nós pessoalmente E ele está lá para nós Mesmo em nossos momentos de maior desespero Depois de gravar Monte Cristo Inexplicavelmente eu recebo uma ligação de Mel Gibson Meu agente não ligou Meu empresário não ligou E eu não conhecia Mel Gibson E eu não estava tentando conseguir esse papel Porque ninguém sabia que ele tinha um projeto em andamento Mel Gibson Ele quer que eu faça o papel de Jesus Cristo Ele quer o cara com as iniciais de JC Que a propósito tinha 33 anos Para interpretar Jesus Cristo Isso é uma coincidência? Eu não acho que seja A sua vida é uma coincidência? Ou seria uma oportunidade? Talvez alguns de vocês estejam deprimidos agora Ou confusos Incertos sobre o futuro Feridos Mas não é o momento de desistir Nem de se dar por vencido Quando eu estava lá em cima Na cruz do Calvário Aprendi que em seu sofrimento Estava a nossa redenção Lembre-se que o servo Não é maior que o mestre Cada um de nós deve carregar Nossa própria cruz Existe um preço pela nossa fé Pelas nossas liberdades Eu fui literalmente açoitado Chicoteado Crucificado Atingido por um raio Sim, cirurgia de coração aberto É o que acontece depois de 5 meses e meio de hipotermia Um dia Durante as filmagens Meu braço estava preso numa viga pesada Então alguém me puxou para outra direção Meus músculos torceram E meu ombro foi deslocado Eu caí No chão Fui de cabeça Na areia E essa cena permaneceu no filme Mais adiante, no filme O próprio Jesus experimenta o deslocamento de seu ombro Bem, agora eu sei Como isso é sentido Todos os dias eu tive que levantar essa madeira Foi como uma penitência Meu ombro estava rasgando Ficando em carne viva E hora após hora Ficava cada vez mais pesado Mas se isso tivesse sido filmado no estúdio Você nunca teria visto essa performance Esse sofrimento fez a minha performance Assim como o sofrimento faz as nossas vidas Alguns de nós nesse momento E vocês os conhecem Se agarram um falso cristianismo De palavras bonitas Eu chamo isso de Jesus feliz E a glória Pessoal Houve muita dor e sofrimento Antes Da ressurreição E a sua caminhada não será diferente Então abrace sua cruz E siga Em direção ao seu objetivo Eu quero que você entre nesse mundo pagão Eu quero que você entre nesse mundo pagão E confesse descaradamente Sua fé em público O mundo Precisa de guerreiros orgulhosos Animados por sua fé Guerreiros como São Paulo E São Lucas Que arriscam seus nomes e suas reputações Para levar sua fé Seu amor por Jesus ao mundo Deus está chamando cada um de nós A cada um de vocês Para fazerem grandes obras Mas quantas vezes Nós não respondemos E ignoramos sua voz Como se fosse um devaneio mental É hora da nossa geração Aceitar o chamado Ao chamado de Deus Que exorta todos nós A nos entregarmos inteiramente a Ele Para que sua mão gentil Guie você em seu caminho Mas primeiro você tem que assumir o compromisso Orar Jejuar E meditar nas Sagradas Escrituras E se comprometer a levar os Santíssimos Sacramentos a sério Porque vivemos em uma cultura agora Que está em declínio As pessoas estão em perigo De sucumbir nos próprios excessos O mundo inteiro Está imerso no pecado Mas no silêncio do nosso coração Deus está nos chamando Está chamando a cada um de nós Para nos entregarmos inteiramente a Ele E quantas vezes o ignoramos Ignoramos o seu doce chamado O Grande Santo de Auschwitz São Maximiliano Kolbe Disse que a indiferença é o maior pecado do século XX De fato, meus irmãos e irmãs Também é o maior pecado do século XXI Temos que nos livrar dessa indiferença Dessa tolerância destrutiva para com o mal Somente nossa fé e a sabedoria de Cristo Podem nos salvar Mas isso requer guerreiros Prontos para arriscarem suas reputações Seus nomes E até suas próprias vidas Para permanecermos na verdade Coloque-se à parte Dessa geração corrompida Seja santo Você não foi feito para se encaixar Você nasceu para se destacar Agora em nosso país Estamos felizes em seguir com a correnteza Nós temos um culto à liberdade agora Em que todas as opções são iguais Não importa quais sejam as consequências Você realmente acha que isso é liberdade? O Papa João Paulo disse A democracia não pode ser mantida Sem quaisquer obrigações específicas Sem as verdades morais sobre a pessoa humana e a sociedade A questão fundamental colocada por uma sociedade democrática é a seguinte Como podemos viver juntos? Buscando uma resposta para essa pergunta A sociedade pode esconder verdades morais e razões morais? Toda geração americana precisa saber que a liberdade existe Não para você fazer o que quiser Mas para que você tenha o direito de fazer o que deve Essa é a liberdade que eu quero para você Liberte-se do pecado Liberte-se de suas fraquezas Liberte-se da escravidão imposta a nós pelo pecado Essa é a liberdade pela qual vale a pena morrer Isso me lembra O que Mel Gibson disse em seu primeiro filme Vencedor do Oscar, Coração Valente O que ele disse ao seu pequeno e desorganizado exército E eu digo a vocês essa noite E quando estiverem morrendo em suas camas Muitos anos depois Vocês almejarão negociar todos os dias De hoje até aquele dia Pela chance Apenas uma chance De voltar aqui e dizer a nossos inimigos Que podem tirar nossas vidas Mas jamais tirarão a nossa liberdade Todo homem morre Nem todo homem realmente vive Você, você, você Todos nós devemos lutar por essa liberdade autêntica e viver, meus amigos Por Deus devemos viver E com o Espírito Santo como seu escudo E Cristo como sua espada Junte-se a São Miguel e todos os seus anjos Envie Lúcifer e seus capangas ao inferno de onde eles pertencem Saulo significa o grande Saulo significa o grande Então se quisermos ser grandes Aos olhos de Deus O que precisamos ser, pequenos? Quero dizer, o que precisamos ser Desculpe Pequeno Que Deus ame e proteja todos vocês E os guie por todos os dias de suas vidas Eu não posso te ver agora Mas mal posso esperar pra te ver no céu Amo vocês Que Deus abençoe Lute firme Aplausos 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 Aplausos